E esse aqui é o look do dia, botei um camisolão pra ficar deitada vendo série, né, um short, que eu tô com ele desde o começo da quarentena, tá, e é isso, ó, blusinha bem folgada, igual uma camisola, pra passar o dia todo maratonando série. A regra é clara, meu povo, quem acorda primeiro dá bom dia, pô, se eu tô dormindo, como é que eu vou dar bom dia? Ai, gente, é isso, bom dia, bom domingo. Não é isso aí. Mais um dia, né? Vamos embora. Gente, como eu não tenho mais o que postar, eu vou deixar aqui a questão de perguntas pra gente conversar. O Kevin não tá dormindo no meio do nada, não, né? Ele tá dormindo no meio do nada ali, ó. Ou ele morreu? Kevin? Filho? Ai, gente, tá vivo. Gente, eu não gosto de ver série, não gosto. Porque quando eu começo a assistir uma série, eu só consigo fazer outra coisa quando acabar a série. Enquanto eu estiver assistindo a série, eu só consigo assistir a série. Então, se a série tiver 12 episódios, eu vou passar 12 horas ajeitado numa cama. E aí que ontem, por exemplo, eu passei o dia vendo série. Eu passei o dia vendo série. Eu só me levantei na cama pra mudar a posição em que eu tava deitada. Eu me levantei pra mudar a posição e ficou não a deitada. Fiquei até 6 horas da manhã vendo série. Olha, eu não sei. Como eu considero uma pessoa safada. Não sei. Me chamando direto pra ver se ela rola depois. Então, a gente pode começar melhor. Essa série eu parei no primeiro episódio da quarta temporada. E eu voltei a assistir ontem. Que é Holt's Got Away With Murder. O nome da série aí. O que você queria saber é Holt's Got Away With Murder. Essa aqui é a série. E eu falo com a toda tranquilidade do mundo. Que é a melhor série do mundo. Tá? Eu passo mal assistindo. Eu choro, rio. Eu tenho tesão. Aqui tem uma cena de assassino. Saca-suga que eu adoro. Ai. Ai, ai, ai. Isso eu achei que assistia. É muito bom. Ai, que saudade de dar um babadão. Tô não. No Brasil não tem homem pra mim, não. Ela ficou só paquerando. Mara Eduarda! O que é? Tem quantos meses que começar a quarentena? Acho que uns dois já. Uns dois meses. Oito anos. Minha filha, eu vi que Igreja Anatomy tem 20 temporadas. É 18, 16. Minha filha, eu procuro fazer da vida também. Uma série com duas, três, quatro temporadas até vai. Mas 20 temporadas. Mas 20 temporada é... Quatro anos de curso de Direito. Nem eu sei quanto é 20 temporadas. Meu siga na putaria, meu acidente tá na safadeza. E a minha lua, eu tô querendo dar. Minha filha, num dia azulzão desse aqui, nesse solzão. Eu queria estar numa praia cheia de amigas, entendeu? Tomando uma boa da gelada, com um bom focão. Suave! Tem comigo e som na mão, menina. Só que eu tô no churrasquinho. E não vai vir no... Assim, ela pode ser meio estranha. Ela pode ser meio estranha. Mas ela tem bunda, viu? Não. Não. Mas ela tem bunda, viu? Ó. Pra dar e pra distribuir. E os dintes, que não é leite de contato. E os dintes, que foi 12 anos no dentista. Voltei, tava dormindo. Mas eu recebi muito direct falando pra mim falar sobre o fone. Minha mão tá azul por causa do cabelo. Mas, enfim. Eu comprei ele pelo Álvaro. Tipo, eu fui lá e arrastei aquele... Sigo muito o Álvaro, gente. O Álvaro é muito engraçado, sério. Eu sigo o J mais. Toma, toma, toma.